e gostaria de fazer esse pequeno vídeo como um resumo do vídeo que eu fiz semana passada sobre o calvinismo, fazendo uma análise filosófica e teológica do calvinismo. Gostaria de convidar vocês, quem não assistiu, para assistir e me dar a sua impressão do vídeo que eu fiz. Agora eu vou fazer um resumo do que foi falado ali, mas me concentrando mais na contradição calvinista. Eu costumo falar de brincadeira que o calvinismo é como se você tivesse dez filhos, todos dez filhos drogados, e você então resolvesse tratar apenas, salvar apenas dois filhos e os outros oito morressem de overdose. Para mim, esse é o resumo do deus calvinista. Mas eu vejo assim, não adianta somente mostrar nas escrituras, teologicamente, que o calvinismo é inviável, não é uma teoria, ou seja, uma meia-verdade. Mas, assim, de um ponto de vista totalmente lógico, nós podemos provar que isso aí não procede. Eu pude entender, pude descobrir essa contradição calvinista, que eu já procurei em vários sites calvinistas e não vi ninguém mencionar isto, nem me responder a essa questão, e nem tampouco os que são críticos do calvinismo terem descoberto, terem percebido, talvez. Pode ser que eu esteja errado, mas até agora eu não vi ninguém que tenha percebido a contradição no calvinismo que eu percebi. Bom, o calvinismo tem cinco pontos, que é chamado tulipa, que são siglas dos cinco pontos do calvinismo. Mas, para não ficar longo, esses cinco pontos foram explicados já no primeiro vídeo, mas eu quero apenas mostrar dois dos pontos. O primeiro é que o calvinismo ensina que, pela queda, o homem ficou totalmente... teve a sua depravação total, uma palavra até estranha, não é nenhum baile funk regado a drogas e sexo e armas. É uma... é, na verdade, um conceito teológico de que, depois da queda, o homem não tem condição de buscar a Deus por sua própria volição, por sua própria vontade. Ele ficou totalmente depravado, né? Totalmente corrompido. E perdeu totalmente o livre-arbítrio. Calvino não acredita mais, não acredita no livre-arbítrio do homem pós-lapsário, pós-queda. Então, ele diz o seguinte, que a graça divina, ela vem tocar naquelas pessoas que Deus quer salvar. E somente... E essa graça divina, por sua vez, ela é... ela é... irresistível. Ou seja, uma vez que a graça divina te desperte, te chame, você é incapaz de... de resistir a essa graça, porque ela te... ela te... ela te muda completamente sua natureza e você se torna uma pessoa santa, ou uma pessoa que vai em direção à santidade e à salvação, assim como um trem, num trilho, vai invariavelmente chegar na estação. Então, esses dois... dos cinco conceitos, esses dois, é o que eu quero explicar agora, que eles são contraditórios. Por quê? Quando você analisa a vida de fé, cristão, você vê que tem pessoas que entram, se convertem, que amam a Cristo, levam uma vida realmente muito santa, muito devotada e, de repente, essa pessoa se perde, essa pessoa perde a fé, ela se prostitui, ela não quer mais saber de Deus, né? E eu até mudo de religião, passo a adorar Satanás, enfim, tem nenhuma situação. Então, essa realidade, ela entra em contradição com esses dois conceitos. Por quê? Porque, poderia perguntar, mas, vem cá, Calvino, me diz uma coisa, se as pessoas, elas só se despertam, se o homem não é capaz de buscar a Deus pela sua própria vontade e ela só se desperta para Deus por meio da graça, e essa graça, por sua vez, é irresistível, então, não haveria pessoas, não haveriam pessoas que caíssem da graça. Então, a resposta que eles têm é a seguinte, bom, essa pessoa, no fundo, no fundo, ela não foi tocada pela graça. Mas, isso é uma contradição em si mesma. Por quê? Porque, se a pessoa só busca a Deus pela graça, ela não iria buscar a Deus fora da graça. E, se a graça é irresistível, toda pessoa que se convertesse nunca cairia da graça. Então, esses dois conceitos, eles são contraditórios à luz da realidade. Então, para mim, isso aí já matou, eu não, quando você vê que, quando você confronta uma visão com a realidade e ela não bate com a realidade, essa, ou você muda a realidade, ou você muda a teoria. Então, com isso aqui, fica provado que o calvinismo é falso, é uma meia-verdade, é uma meia-tonímia, como o professor Olavo de Carvalho fala, muitas vezes, você pensa que algo é verdadeiro, e você está julgando uma parte como um todo. E o calvinismo é exatamente isso. Ele julga a predestinação divina de uma forma absoluta e fatalista. Então, o homem só é salvo pela, o homem só é despertado por Deus quando é tocado pela graça. Até aí, tudo bem. Mas essa graça é irresistível. Então, uma vez salvo, você nunca desistiria da verdade, porque essa mesma graça é irresistível. Aí eles fogem com a resposta, dizendo, não, mas na verdade não foi a graça. Bom, se não foi a graça, foi o quê? Se o homem só se desperta para Deus por meio da graça. Então, realmente é um checkmate aí, que até agora, se algum calvinista já pensou sobre isso e tem uma resposta, por favor, gostaria de ser respondido devidamente, que satisfaça a minha racionalidade nesse sentido, ok? Então, fico por aqui. Muito obrigado. Paz e bem a todos. Tchau. 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 Tchau.